Antes de começar o vídeo, eu queria contar a vocês sobre o aplicativo do Onifootball, que é o aplicativo mais baixado sobre futebol no mundo. Tá passando o campeonato alemão com imagem e exclusividade. O Onifootball é disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Ele é 100% gratuito e o link para você fazer o download está na descrição desse vídeo. Salve, salve galerinha, vim estando na área. Bora, vambora, vamos fazer esse react. Alvo vivo aqui pra galera, vambora. 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 Ó, jé. Valeu, Cacá! Maurício? Não é o Cacá não, desculpa, é a cachaça! Olha, golaço! Olha, meu Deus do céu! E se for falar de grandeza, aí não dá, né? O Cruzeiro tá muito além do Atlético. A verdade dói, hein? Quer ver mais de 10 proféus em Minas Gerais? Você só vai ver em um lugar, e aqui. É o Patrick Bay, né, gente? Foi muito difícil, né? Um jogo 11 horas da tarde, sol muito quente. Já tá... Agora eu quero dizer que eu sou o piloto aí da aeronave, então qualquer turbulência aí, fique tranquilo, que tá tudo sob meu controle, valeu? É o Cruzeirão, hein, velho? E depois que a gente se liçar, meu time daqui já vai pedir pra mim o TVT. É bom! É assim? Hã? Não que golaço! Vai ser um jogo embaçado, Dona Miracin! Nesse time? Sabe milhares? É isso? 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 e não faz a gente passar olha isso não para o cara é lá nossa senhora é uma administração há muito tempo que satisfação tá com vocês rapaziada que satisfação eu só lembro desse jogo foi foda mano olha o Itaí tomando pedrada olha a mão fantasma olha nessa partida ele ainda conseguiu ganhar o mesmo Vitor Eudes olha que golação é um salgro esse cara é um mito do salgro não sei se eu referi-se ao Benessi de Heróis que é uma lenda olha não para o cara não velho deixa o cara velho Fábio vai sair foda olha o louco fala mandos e minas do Mineirão que quem fala é o Álvaro muito obrigado a todos que assistiu o da hora de mais álvaro se vocês puderem dar aquela uma hora deixa seu like no vídeo comenta compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp grupo de família entre outros mais e se inscreve no canal clica no botão aí vermelho vamos lá rumo a 100 mil inscritos se Deus quiser é esperamos que esse 2021 tá chegando daqui a pouco seja produtivo tanto para o cruzeiro tanto para nós na nossa vida pessoal tamo junto tamo junto valeu falou e aí e aí e aí